Olá, você quer fazer uma viagem ao deserto de Israel sem sair de casa? Ou melhor, conhecer as áreas irrigadas com hortaliças e frutas em pleno deserto? Venha descobrir essas paisagens incríveis conosco. Eu sou Alexandre Dandréa, professor do Instituto Federal da Paraíba e o coordenador do projeto Visual 3D. O objetivo geral do Visual 3D é incentivar os estudantes da rede pública municipal e estadual da Paraíba, dos municípios de São José dos Cordeiros, Camalaú, Prata e Monteiro, a conhecer tecnologias de convivência no semiárido relacionadas a energias renováveis e usando realidade virtual e aumentada em aplicativos móveis. Para isso, em junho de 2021, nós oferecemos a primeira oficina do nosso projeto para 67 participantes das escolas parceiras. Nós configuramos a oficina no ambiente virtual de aprendizagem com diversas atividades e avaliações relacionadas ao tema escolhido. A avaliação dos participantes a respeito da qualidade da primeira oficina foi muito boa, tanto em relação aos tópicos, quanto em relação à qualidade do material disponível, as informações oferecidas e a interface utilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Os estudantes gostaram muito e pediram ainda mais interação. É o que faremos nas oficinas 2 e 3 programadas para este ano. A oficina 2 está programada para outubro de 2021 e trata de realidade virtual, utilizando exemplos de experiências nos climas árido e semiárido, incluindo paisagens de Israel. Na oficina 2 serão utilizados os óculos de realidade virtual do projeto para explorar ambientes de interesse. A oficina 3 tratará de tecnologias sociais de convivência com o semiárido, desenvolvidas por professores que foram capacitados em Israel. Com isso, os estudantes participantes da rede pública do Cariri Paraibano poderão conhecer as tecnologias sociais desenvolvidas para melhorar as condições do semiárido brasileiro. É o que pretendemos no nosso projeto, utilizar a aprendizagem ativa, como aprendizagem baseada em problemas e projetos, para dar oportunidade para os estudantes conhecerem e manipularem tecnologias adaptadas ao semiárido. Esse é o nosso desafio. Vamos juntos! Legenda Adriana Zanotto